Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje eu vim aqui pra mais um vídeo de quanto ganha aquele youtuber, que claro, foi dica de vocês. Então se você tiver alguma dica pra mim, que você quer ver por aqui, é só deixar nos comentários. E claro, não esquece pessoal, já começa esse vídeo se inscrevendo pra você não perder nada, tá bom? Aqui eu falo tudo que envolve o YouTube, inclusive ensino você a como criar aquele canal ou melhorar o seu canal se você já tiver um e ganhar dinheiro com o YouTube, beleza? No finalzinho desse vídeo eu vou te mostrar onde estão esses vídeos que dão essas dicas. Então, bora ver quem é o escolhido de hoje? Vlog do Thiago Skoll, isso mesmo, foi dica de inscrito aí. Então se você tiver uma dica pra mim, é só deixar aqui nos comentários que eu vou gravar pra você. Beleza? Então bora aí dar uma analisada bem rápida aqui no canal dele e nós já vamos aí calcular quanto ele tá faturando nos últimos 30 dias. Vamos lá! Ele tem aí 125 mil inscritos, o canal dele teve até hoje 14 milhões de visualizações, o último vídeo postado foi há duas horas, já teve aí 4.400 visualizações e o mais popular de um ano atrás com 1 milhão de visualizações. O canal dele tá aí com 421 vídeos postados, 9 mil novos inscritos nos últimos 30 dias, teve um aumento aí ó, de mais de 28%, que é bem significante, e também teve um aumento nas visualizações aí de 10%, aí foi pra 1 milhão 551 mil visualizações. Lembrando que isso aqui é tudo dos últimos 30 dias. Como funciona a monetização do YouTube, pessoal? Eu vou pagar, eu vou fazer, pagar, quem dera né, eu vou fazer o cálculo da mesma forma que o YouTube faz, tá? Lembrando que eu tenho 3 canais monetizados, então eu vou fazer a conta exatamente como o YouTube paga qualquer criador de conteúdo, tá? E daqui a pouco eu te apresento meus canais pra você também me seguir por lá, beleza? Então vamos lá, rapidinho, vamos calcular, vamos jogar isso aqui na calculadora, ó. 1 milhão 551 mil, tá? Como que o YouTube faz? Primeira coisa, ele vai dividir isso aqui por mil. Por que ele divide por mil, pessoal? Porque ele trabalha com uma métrica chamada RPM, que é receita por mil, que é quanto ele paga pra cada mil visualizações dentro do canal. Isso mesmo, cada mil visualizações. Então, eu dividi agora por mil, e agora é a hora de multiplicar por esse RPM, esse valor. Esse valor de RPM, ele é muito variável, todos os criadores de conteúdo sabem disso. Ele pode ir lá em cima num dia e no outro dia ir lá embaixo. Então, aí no final do mês, eles fazem uma média de quanto você ganhou com RPM naquele mês. Então, eu vou abrir aqui o meu canal, vou mostrar pra vocês dentro do meu canal o meu RPM. Aproveitando que eu já estou fazendo isso, ninguém faz isso, tá? Ninguém mostra o estúdio pra ninguém. Já dá aquele like aí, porque tá valendo. E claro, olha aqui, ó. Na capa do meu canal está aqui as minhas outras redes sociais e os meus outros canais, ó. Então, já corre lá pra você conhecer eles. São diferentes os temas desse canal aqui. São temas bem diferentes. Tenho certeza que você vai gostar. Então, bora aí. Vou abrir aqui, ó, o meu estúdio. Enquanto isso, eu também vou clicar aqui agora em estatísticas. Depois, em receita. Aqui em receita tem aqui, ó, o RPM, que é quanto o YouTube está me pagando aí nos últimos 28 dias, né? No último mês, no caso. Deu aí uma média de 61 centavos de dólar. Isso aqui caiu bastante, tá? Até um mês e pouco atrás aí era quase um dólar. 98, 99. Eu tenho uma teoria aí que é por causa dos pagamentos de shorts que vão começar agora em fevereiro de 2023. Provavelmente caiu um pouco pra eles poderem segurar um pouco de grana pra conseguir manter aí o que eles prometeram, que é os pagamentos dos shorts, tá? Mesmo passando propaganda nos shorts, com certeza, se fosse eu também guardaria um pouco de dinheiro pra ter ali uma reserva pra pagar os shorts também. Então, bora lá. Vamos jogar esse valor na calculadora, tá? Não quer dizer que seja exatamente os mesmos 61 centavos, mas pode ser algo próximo, já que o público dele também é brasileiro, né? O RRPM influencia pelo país que os seus vídeos são assistidos, tá bom? Então vamos lá, vamos multiplicar aqui. Deu aí 946 dólares. Como ele mora nos Estados Unidos, ele pode sacar isso aqui em dólar lá pra usar lá. Então seria 946 dólares. Se fosse no Brasil, daria aí, ó, 5 reais e 11 tá valendo o dólar. Então daria mais ou menos, vamos ver, 4.834 reais brutos. Sem tirar os impostos, ainda teria que tirar um pouco de imposto aqui, mas daria mais de 4 mil reais aí nesses últimos 30 dias. Valor bem legal pra quem mora no Brasil, né? É, gostei muito de conhecer esse canal. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like pra ajudar a divulgar bastante. Não esquece, se você quer ver um canal por aqui, deixa nos comentários. E mais uma vez, não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais. E claro, nos meus outros canais, beleza? Pra você ficar por dentro de tudo que eu postar. Muito obrigado! Pessoal, agora que o vídeo tá acabando, não esquecem, se você não se inscreveu no começo do vídeo, agora é a hora. Já se inscreve pra você não perder nada do que eu postar aqui. Lembrando que eu falo tudo que envolve o YouTube, inclusive dou várias dicas pra você criar, monetizar ou até mesmo melhorar aquele canal que você já tem, beleza? Então vamos lá, eu vou te mostrar onde fica essas dicas minhas. Pessoal, vem aqui ó, nas minhas playlists, depois você vai escolher essa aqui ó, tem várias né? Eu já tenho muito vídeo aqui no canal, são mais de 500 vídeos. Você vai procurar por essa aqui ó, guia para novos youtubers, isso mesmo ó, vou colocar aqui ó, ver playlist completa. Por enquanto está com 45 vídeos, viu? Tudo coisa que eu apliquei aqui no canal. Por exemplo, esse primeiro vídeo aqui é um que está muito em alta hoje, como colocar música nos vídeos sem tomar copyright, isso mesmo. Aqui eu mostro onde eu pego as músicas de fundo que eu uso nos meus vídeos. Então aqui tem muita dica boa. Eu falo do banco que eu uso para sacar, sobre o Google AdSense que você tem que criar, como eu consegui monetizar meu canal em 25 dias, né? Aqui eu explico como, então tem muita coisa boa aí, quanto eu estou ganhando por mês, tudo isso você encontra nessa playlist que vai te ajudar muito. Então corre, você tem que assistir todos, maratonar todos esses vídeos aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar. Olha, já teve mais de 6 mil visualizações nessa playlist, ou seja, muita gente aí aproveitando essas dicas. Então você não pode ficar para trás, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Pessoal, não esquece de deixar aquele like para ajudar a divulgar bastante esse vídeo, hein? E, claro, vou deixar 3 vídeos na tela final como sugestão, se você quiser assistir mais um. Muito obrigado! Tô!